Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha máquina de vídeo de otóis. Você fez um vídeo falando que ia mostrar, né? Como é que eu não ficasse pronta agora? É que eu estou mostrando, né? Mostrando, quer dizer, eu quase pronta. E agora? Como é que funciona? Eu vou mostrar para vocês os detalhes. Aqui eu escrevi máquina de vídeo de otóis. Aí eu botei loja da Angê. Angê é o apelido dela, né? Botei umas coisinhas. Botei love you, que é para vocês. Para vocês. E aqui também escrevi meu love you. Aí tem que sair aqui. Tem que sair aqui. E aqui? É um real. Aqui. Aí eu botei aqui. Quer dizer que é para botar aqui. Aí que eu botei é só um real. Aqui eu botei Jayangê. Gente! Jayangê, lojinha. Eu botei Jayangê por causa que a minha amiga, ela também fez uma maquininha de fidgetói. Aí, a dela é parecido com a minha. A gente fez loja. Aí a gente tinha como se fosse uma lojinha de fidgetói. A máquina de fidgetói. Aí eu botei o meu nome e o meu apelido. O apelido é o que é Jayangê. Ela está falando comigo na chamada de vídeo. Mas é só uma estrela. É que tu tirou o som. Agora, como é que funciona? Deixa eu fazer um teste? Como é que funciona? Vai falando o que eu vou fazendo. Aqui tem coraçãozinho. Aqui tem outro coraçãozinho. E é isso. Esse quarto está baguncinho. Esse aqui é por último. Olha pessoal. Olha como o quarto dela está. Aqui. Mostra. Vou mostrar. Aqui. Pois ela vai ter que arrumar tudinho. A cara dela. Por que não pode mostrar? Por que não? Por que não pode mostrar? Eu não quero. Eu não quero. Fala com o pessoal. Como é que funciona? Na verdade. Gente. Olha aqui em cima. Ficou bonitinho os coraçãozinhos. Então. O que a gente vai ter que fazer? Tinha que pegar uma moeda. Eu não quis fazer isso em todas. Só fiz em uma. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui. É uma moeda de um real, né? Então, gente. Eu não fiz por causa que eu tava com preguiça. Aí só fiz em uma. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui. Olha aqui. A gente. Deixa eu fazer. Fala de novo. Não. Fala de novo. Deixa eu fazer. Como é que funciona aqui? Aí. Fala. Bota aqui no buraco. Aí não. Explica para os pessoal. Aí coloca nesse buraco essa moedinha. Tá. Tá. Vai. Só para fazer a demonstração. Isso já caiu, gente. E assim mesmo. Isso aqui já caiu. Isso já caiu duas vezes. Tá. Vou mostrar como é que funciona? Assim, ó. Hum. Coloca a moeda aqui, papai. Hum. Coloca. Coloca a moeda. Aqui. Né? Tá bravo. Mas essa moeda, essa moeda tá muito grande. Não é, pai. É porque você não tá sabendo botar direito. Mas ela caiu. Ah, tá. Pai. Aqui. Não tô mexendo aqui. Olha, essa moeda caiu tudo aqui. A gente tá de novo. Calma. Eu coloco pra vocês. A gente tá sabendo colocar, então. Eu sei colocar. É. Só explicar pro pessoal como é que funciona, então, né? Vira pra frente, né? Como é que a gente vai vir? Tá. Tá com raiva da máquina? Já tá com raiva da máquina? Já tá com raiva da máquina agora? Não tá só com raiva, não. Calma. Isso. Devagarzinho que dá certo. Não dá, não. 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 É bom. Calma, não fica nervosa. Não vai ter dentro não. Mas deixa... Deixa eu fazer um negócio. Mesmo sentar assim, ele tá preso lá. Não tem problema, não. Só vira pra frente pra mostrar como é que é. Não, se virar pra frente, ele vai... Não vai não. Aí, viu? Mas não tem problema. Você, ó, pode deixar assim, você mete a mão nesse buraco aí e pega, entendeu? Não esquenta a cabeça dele, viu? Não, mas eu não sei como é que é direito. Tô falando que provavelmente vai ter que pegar pelo seu buraco aí. Bota a moeda. A moeda aqui. Ó, como é que cabe? Pra você segurar e me empurrar. Ah, você que tem que pegar a moeda menor. Vai e colocou. Aí depois como é que funciona? Não, não. Tem que cair lá dentro. Vai. Calma aí. Tem que cair lá dentro. Tem que cair lá dentro. Não tem que ir lá. Tá bom. Aí faz como? Aí eu vou ter que surtear. Aí você que pega ou a pessoa que tá botando a moeda? É... Hum? É eu. Hum? É eu a pessoa, não sei. Não. É, você que sabe, tu que inventou a máquina aí. Eu não sei. Então, mas aí como é que funciona? Você que sabe. É a sua. Ou você bota, você pega ou a pessoa pega depois que bota. Como é que funciona? A pessoa que pega, mas eu tô pegando. Ah, então você tá demonstrando como é que funciona, entendeu? É o seu? Olha, eu ia ver. Já deu um baralho de aboquinha. Eu peguei um. Sai um e tem. Aí depois bota outra moeda. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui como é que é mais ou menos. Ai, gente, sério. Eu tô com muita aproximada que eu acho que eu vou ter que colocar uma fita aqui pra segurar. Ah, mas não tem problema não, mas dá pra saber como é. Ah, e aqui em cima? Já dá pra saber como é que funciona. Aqui em cima, ó gente, pra botar mais fide ou dois se quiser, é só você abrir aqui, botar essa uma partinha pro lado. Aí eu vou colocar ele por cima. Ah, os filhos, posso colocar ele por cima, né? Vamos ver como é que eles estão lá dentro. Ah, entendi. Aí depois que a pessoa pega, aí você pode encher de novo. Vou botar mais outro tipo de filhotógio. Outra coisa pra mostrar pra vocês. Hum. Gente, tá vendo essa parte do lado? Tem brinde. Ih. Que é balão, olha. Caramba. Que legal, hein? É brindinhos com as pessoas quando elas vêm, né? Não é legal? Muito legal. Uhum. Mas você queria botar uma moeda aí pra ver como é que é. É. Fecha aí de novo a tampa. Eu vou dar uma... Uhum. Fecha essa tampa aqui. Ó. Não serve isso aqui? Não, mas isso aqui é só pra mostrar mais ou menos como é que é. Já tá pronto já praticamente. Só falta você ajeitar ali, entendeu? Deixa eu botar a moeda. Pode deixar aí embaixo aberta assim mesmo, depois você conserta, não tem problema não. Só pra ver como é que... Só pra ver como é que... Só pra fazer como é que funciona. Vamos pedir com isso aqui, ó. Uma moeda. Cadê? Esse negocinho, ó. Mas é moeda mesmo. É, mas tu vai acabar de fazer ainda, né? Não, velho. Não, velho. Ficou com preguicinha? Vai. Aí o pessoal bota aqui, né? Uhum. Aí cai lá dentro. Aí a gente vai, depois que eu botar, a gente vem e coloca a mão. Tia, não é pra você ver não. Ah. Eu vou botar a mão aqui e virou pro outro lado aqui, né? De cara, deixe cair em tudo, gente. É, mas é só um pequeno demônio. Extração. Aqui, ó. Aí eu fui pegar esse aqui. É assim que funciona? Ah, legal. Muito bom. É porque se a pessoa pegar o que quiser, não vai valer. É, mas é isso como você tá metendo a mão ali dentro, né? Aí vai... Aí você que virar pro outro lado pra meter a mão ali dentro, pra... Antes de botar a mão dentro, pra você... Pra poder não ver o que tá pegando, é isso? Sim. Ah, tá. Esse... Porque eu não vai ali, né, gente? Escolha o que a gente quiser. Hum. Tem mais alguma coisa pra mostrar ou só isso mesmo? Só isso. Esse do lado do balão é legal, né, gente? É. Aqui do lado aqui, ó. Ó. Você pode pegar aqui. Tem um monte de bexiguinho aqui dentro, né, gente? E eu tô, né? E caiu o bexiguinho aqui tudo já. Ai, então... Ai, eu sei pra você. Eu sei pra você. Eu sei que não colocou na loja direito, garota. Ai, viu? Voltou de novo. Tá bom, então. Esse foi o vídeo, né, filha? Ei, então aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixá-lo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra vender um de novo. E aqui, por cima, ele deu as espações. Oi, Edita. E aí, então... Tô bem? Eu fico olhando toda hora pro lado, pra baixo, assim, porque minha amiga tá no telefone, né, Jayane? Que eu disse pra vocês que ela tá fazendo uma máquina também. Eu fico olhando pra baixo, pra ver se ela tá ali. Essa foi uma inventa... Tu que inventou isso, né, Jelena? Sim. Eu já vi uma inventa toque... Ah, então não foi você que inventou. Tu viu o Itaí que fez igual. Tá fazendo igual, né? Isso? É, mas é meio diferente. Tá bom, então. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.